A chegada do gaiteiro Já chegou a alegria Ali pendurada nas costas daquele homem Gaiteiro que se preza e traz no ombro Todas as milongas e todos os chamames No seu sorriso ecoa o baile de ontem E promete o de amanhã Ele conhece cada bailante Cada bolicho Sabe o nome dos patrões e dos peões A valsa que faz o gosto das moças A polca que faz o padre sorrir Na circunferência da sua cintura Está a razão de sua itinerância Não é o gaiteiro que anda pela estrada Mas a terra que roda debaixo dos seus pés A polca que faz o gosto das moças A polca que faz o gosto das moças A polca que faz o gosto das moças